Olá, hoje eu trago aqui o programa Morrinos, esse aqui é o site oficial dele, Morrinos esse aqui é o tradicional, se você for no final do site você consegue baixar ele pelo site, só tem que eu vou deixar uma versão aqui, essa versão eu fiz uma modificação nela, no caso essa versão ele suporta mais de 100 lotes e eu aumentei o tamanho da ordem aqui, quando você clica no planeta, ele aparece esse círculo aqui que indica a ordem dele e eu aumentei, ele já vem também com os lotes, se você baixar esse aqui, ele não vem com os lotes que eu coloquei, aqui, então eu vou, aí eu coloquei nesse site, no caso aqui, para você baixar alguma coisa nele, você tem que se cadastrar, para cadastrar só precisa do e-mail e escolher uma senha e você já se cadastra, aí depois que você estiver logado, aqui como eu estou logado, esse aqui é o meu usuário, eu consigo baixar, eu seleciono aqui, baixar, aí vai aparecer esse aqui, baixar grátis, aí está 0 segundos aqui, porque eu sou, eu quem veio esse arquivo, no caso quando vocês forem baixar vai estar 20 segundos para esperar, eu vou baixar aqui, eu vou baixar aqui, vou usar esse aqui para vocês verem como, como está, é, além disso, é bom vocês saberem, a lista de horários de verão, que vigorou no Brasil, é aqui, eu mostro o período que foi, o ano, se vigorou em todo território, ou não, e aqui, as exceções, que às vezes, aqui, ó, aqui a região norte não adotou, só foram nessas regiões aqui, é que fala até a lei que foi, tal, então é sempre você, quando, se a pessoa nasceu no verão, você vai aqui e confere, se ela nasceu, está aqui, você, e não é uma exceção, então você desconta uma hora, da hora de nascimento dela. Aí, aqui, ó, eu vou em download, acabei de baixar, aí você joga para a tua área de trabalho, com ele você não precisa instalar não, aí, por exemplo, você pode colocar ele em seus documentos, aí você copia para meus documentos, aí clica com o botão direito, extrair aqui, e vai descompactar, aí você pega a pastinha dele, ó, e tá aqui o executável dele, aí você clica com o botão direito, ó, enviar para, ó, enviar para, área de trabalho, para você não ter que ficar indo aqui dentro dessa pastinha, aí, ele vai criar um atalho aqui, tá vendo, aí eu posso mudar o nome dele, ó, seleciono ele, e deleto o que eu não quero do nome, aqui, ó, o atalho tá aqui, aí, a primeira vez que você executa, ele aparece, o Windows 10 faz isso, aí eu vou aqui em mais informações, ele diz que não reconheceu o fornecedor, tá como desconhecido fornecedor, aí você bota esse executar mesmo assim, isso acho que foi porque quando eu compilei isso daqui, eu não botei uma identificação, aí ele cria esse erro aí, aí, aqui eu vou fazer alguns mapas, para mostrar os detalhes importantes, no caso aqui, por exemplo, é, toda vez que você vai fazer um mapa, é bom você olhar, o, se é confiável a data, aqui, ó, nesse caso aqui, aqui, ó, é a, o que significa a, se eu clicar aqui, eu vou nesse help aqui, ó, a, quer dizer que o horário de nascimento foi com a certidão de nascimento, é, que tá bem preciso, aqui foi tirado da biografia, é, aqui de, é, conflituoso, se bem que tem no caso do Michael Jackson, eu vi como DD, mas, foi dado através do Twitter, pela avó dele, o sobrinho perguntou a avó, e a avó passou, aí ele respondeu lá, a data do Michael Jackson, mas tá como DD, eu consider, ia considerar ele como um A, né, você acha o mapa do Michael Jackson aqui, esse site é muito bom aqui, para você pesquisar, e fazer alguns mapas, baseado nele, então aqui, eu vou aqui em Horóscopo, novo, aí eu boto o nome da pessoa aqui, é bom você colocar o sobrenome antes, porque, nome tem um monte igual, sobrenome já não, aqui, masculino, feminino, ó, masculino, aqui é o mapa radical mesmo, o mapa natal, aí eu ponho aqui, o ano, o mês, e o dia, a hora, ó, 19h38, se fosse de manhã, ia ser 7h38, né, aí aqui, é, fuso horário, é, esse aqui que é o padrão, esse daqui, o standard time, tem, baseado no meridiano do Greenwich, tem, no, tempo solar médio, e o tempo solar aparente, vamos ver que tem um mapa aqui, que ele usa esse tempo solar, aqui, tá, aparente, é médio, aí eu tenho que conferir aqui, se teve horário de verão, se teve, a gente clica aqui, ó, mas esse aqui não teve, local, eu pego, ó, seleciono o local, eu vou aqui, ó, em Place, eu vou apagar isso tudo aqui, remover tudo, seleciono, aí seleciono aqui, colo aqui, e mando buscar, aqui você tem que estar conectado na internet, deu um errinho aqui, o erro foi porque faltou um N no final, ó, você tem que estar com a internet, porque ele vai buscar isso online, aí eu confiro aqui, ó, você vendo aqui, a latitude, ó, tá quarenta e seis, quarenta e seis, eu vou pegar esse primeiro aqui, dou OK, aí adiciono, depois dou OK de novo, aí vai aparecer aqui já, aí dou OK, e o mapa tá aqui, aí eu vou aqui em Horóscopo, e vou em Salvar, só não vou salvar, porque eu já tenho esse mapa aqui, outra opção também é você salvar como figura, aqui, Save como Bitmap, ó, se você salvar direto, vai salvar dentro de uma pastinha do programa, mas eu vou botar na área de trabalho, para mostrar, ó, área de trabalho, salvar, lá, aí eu vou na área de trabalho, ele tá aqui, ó, você pode jogar ele para o tablet, para o seu celular, ó, uma opção interessante, então aqui, é, vou mostrar uns exemplos, por exemplo aqui, esse mapa aqui é do Mohan, que diferença tem aqui, ó, foi tirado da biografia, aqui, é, o tempo médio solar, aí você vem aqui, muda aqui, ó, tempo médio solar, muda as outras coisas, né, é, foi oito da manhã, oito quarenta e sete, muda tudo, que tiver diferente, ó, é, não teve horário de verão, nem existia isso nessa época, aí, do OK e salvo, então, ó, tem que notar, ó, se o fuso horário foi o padrão, ó, e, no caso desse outro mapa aqui, da esposa do Kurt Cobain, a diferença dele aqui, é, que teve horário de verão, aqui, ó, é, tá dizendo que foi salvo, aqui, ó, você seleciona aqui, se, é, a luz do dia, salva a luz do dia, e, alguma coisa assim, e, aqui, o que nós vamos mudar aqui, é só feminino e as outras coisas, né, eu não vou fazer isso tudo de novo, só tô mostrando aqui, é um exemplo de um mapa salvo em horário de verão, você tem que reparar isso, repara também, é, se é confiável, como é, basicamente, é isso que eu queria mostrar, se você quiser, tem outros vídeos ensinando as funcionalidades dele aqui, e, dando umas noções básicas pra você fazer o mapa astral lá no meu, no canal, é isso aí, tchau, tchau.